Salve, detentistas! Vamos começar, estamos de volta... Opa, de volta não Vamos fazer uma série nova, meus amigos Eu aqui estou com o New Super Lucky's Tale Vou trazer esse jogo aqui pra vocês Maravilhoso, tá? Já joguei uma vez Esse jogo Adorei, é um jogo fenomenal E decidi trazer aqui pra vocês, beleza? Vamos dar aqui um new game, um novo jogo Olha, no sério, o novo jogo perde-se O progresso atual, tem certeza? Confirma Vamos começar tudo de novo Quer dizer, eu vou começar tudo de novo Não é pra vocês, vai ser novo desde o início Tudo começou com a destruição do nosso lar Em um insano rompante de ganância O feiticeiro Jinx traiu seus amigos E tentou roubar nosso artefacto mais poderoso O livro das eras Eita A Ordem dos Guardiões juntou forças para enfrentá-lo Mas na batalha subsequente, Jinx maniu todos os que se opuseram a ele Com um feitiço, ele enviou os Guardiões aos mundos separados Terminou o Swift Tale Você já não tem onde se esconder Swift Tale Swift Tale Swift Swift Tale, né? Nossa última batalha foi na minha terra natal Foxington Mas quando já não havia mais esperança, algo estranho ocorreu O livro reagiu com violência à magia de Jinx Seja ela para nos proteger a nós ou a si mesmo Porém, em meio à tormenta, páginas voaram de todas as direções Eu estou lendo porque está em inglês a narração, né? Senão eu deixava O livro abriu um portal violento e instável Que sugou Jinx e sua ninhada para um lugar bem longe de Foxington Contudo, não era a ninhada que o livro queria Lyra, estou caído Aguente firme, Lucky Eu voltei Antes de se fechar, o portal também levou meu irmãozinho Lucky Lucky, não! Caralho, que macabro, né? Sem o símbolo do guardião, minha equipe e eu Não podemos viajar entre os mundos Estamos preços aqui desde aquele dia Esperando Não sei para onde aquele portal nos levou Mas eu sei que Lucky ainda está por aí em algum lugar Dentro do livro Meu nome é Lyra Swift Tale E eu sou o atual líder do que ainda resta da Ordem dos Guardiões Mas esta não é a minha história Esta É a história do Lucky This is Lucky's Tale Que louco! Vamos lá, pessoal New Super Lucky's Tale Tem esse new aí, galera Porque eles mudaram o jogo, né? Eles deixaram mais bonito Mais redondinho e tal Então, por isso que é New Super Lucky's Tale Não Super Lucky's Tale Porque existe o Super Lucky's Tale também, né? E tem uma diferencinha gráfica aqui Ai, o Lucky aí Eu adoro que ele está todo feliz, né, mano? Ele acabou de ser sugado pelo livro Cabeças pesadas Sky Castle E ele está todo feliz aqui, mano Tá, né? Enfim Vamos conversar Ai, caramba Estou mesmo louco Saia daqui Frutuou da minha imaginação Eu sei que você não está realmente aqui Espera Você está aqui? Ai, minha Nossa Você é real Estou tão feliz Desculpe É que faz tanto tempo Que não tem ninguém pra conversar Caramba Espera Eu conheço esse símbolo de Guardião Você é um Swift Tale? Puts Cadê minha educação? Bem-vindo ao Sky Castle Antigular da Ordem dos Guardiões Meu nome é Greg Eu sou o Golem Carteiro Bom, eu era Antes de os portais para os outros mundos desaparecerem Eu te ajudaria a ir pra casa Mas estou preso aqui também Mesmo com o seu símbolo Parece que partas do livro desapareceram E não podemos viajar sem elas Sabe, se aquele portão grande estivesse aberto Poderíamos pedir ajuda a outros golems Se você tocar aquela campainha Talvez eles nos deixem entrar É meio difícil de alcançar Tente acertar aquele botão Aquele botão com um golpe de cauda Talvez assim você consiga encontrar o caminho Esse aqui, pessoal É o tutorial, tá? A gente dá um golpe de cauda aqui Com Y Conseguimos subir agora Double Jump, ó B mais R Ele dá essa cavada aí Ele cava Quer ver? Vou apertar o Z Ah, aqui não vai cavar porque é chão, né? Ele derrapa, tá vendo? Mas, ó Se eu apertar o Z Segurar Ele cava Olha que louco Muito legal, né? Yeee Vamos tocar o Z Ó Vai abrir, vai abrir Ae Siga as moedas Cara, esse jogo Ele é tão Ele é tão sem maldade Sabe? Ele é muito Muito tranquilo É um jogo fácil, tá? Não é um jogo difícil Mas Ele é Ele é relaxante, cara Eu acho tão gostosinho ele Vamos ver Acho que vocês vão gostar Ó Master Mittens Master Mittens O que é isso? Um vilão vem roubar a propriedade de Jinx e a enlinhada? Foi Foi Fuxi Prepare-se para enfrentar a fúria de Mittens Mestre de De Espere esse símbolo Você é um guardião? Ó Como eu esperei por este dia Embora eu estivesse esperando alguém mais alto Talvez Você possa ser meu arco inimigo Todo herói precisa de um rival E talvez você seja o meu Aham Mas primeiro você deve provar seu valor Estarei esperando por você em Sky Castle Pequeno rival Por hora Desapareço Esquivo Esquivo E me desapareço Haha Ei você aí Vem me ajudar O grande golem estava atirando em uma soneca Quando Sky Castle foi atacado Meus irmãos e eu Mal tivemos tempo de esconder as páginas As páginas trevo Que encontramos antes daquele gato estranho Derrubar todas as nossas cabeças Me pegue e me leve até meu corpo perto do sino Precisamos despertar o grande golem Se quisermos deter aquele felino do mal Vamos pegar ele E vamos despertar o grande golem Yeeey Deu uma Pá Uma cabeçada no sino Você é besta Ó Opa Eu vim aqui Encontramos um L L de luck Inimigos Inimigos malditos Toma 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 isso O que tem aqui Dizem por aí que os Sogbog Boys Vão sair em turnê Se você quiser ir comigo Eu posso conseguir ingressos para o show Tá Desafio de tempo É desafio de tempo Galera Vamos pegar as moedas Pega as moedas coloridas Bora 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 Ah Essa musiquinha só dá mais pressão O diamante Ah Cada fase tem uma página oculta Que costuma surgir em quebra-cabeças Adoraria te ajudar a encontrá-las Mas não sou bom nisso Fico nervoso Tá bom Cara Fique tranquilo aí Fique de boa na lagoa Tranquilo como esquilo Neve Leve feito neve Leve feito neve É isso? Ó Outro cara ali ó Outra cabeça Yey Conseguimos Encontramos E tem um K ali Cara Vamos pegar aquele K Pra formar a palavra lucky né Aí vai faltar o U O C Falta o U O C e o Y Vamos pegar aqui a cabeça dele E vamos levar Beleza Pá Muito bom Aê Ativou o olho dele agora Peraí que eu não explorei tudo aqui né Vamos ver o que tem mais pra cá Desculpa que eu fiquei parado Eu tava testando os botões ali Mas eles não fazem nada Moeditas Opa Aqui tem coisa hein Ahá Uma vida Beleza Ó o C ali ó Vamos pegar o C Vou pegar você Uh Caldada Perceberam que quando eu dou uma caldada no ar Gente eu fico um tempinho a mais no ar né O que pode ser bem útil Vamos pra este lado agora pessoal Ó Aqui tem coisa hein Que isso Uh Acha a mão Não Maldito Me deu dano Toma E toma Pega as marinhas Erradas Hum Tá faltando uma bola na mão dele hein Gente olha isso Olha esse sapo mano Que lendário Adorei Adorei Sem defeitos Aqui a bola Vamos levar lá Bora Olha a graminha gente Ah que jogo gostosinho né Muito gostosinho esse jogo Vem Yay Um diamante E tem coisa aí também hein O que a carta disse para o selo Cola em mim que a gente chega longe Haha é como você e eu Porque juntos nós vamos chegar longe É isso aí Engraçado hein Oh meetens Meetens Meu arco inimigo Toma Pode vir Flores Toma isso Eita Pegou uma página secreta lá Que o cara tinha falado né mano O homem carteiro 300 moedas Ah pessoal Deixa eu explicar ó No 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 A gente tem quatro objetivos principais Passar de fase Pegar as letras do Lucky Pegar essa página secreta aí E pegar 300 moedas São quatro objetivos tá Então a gente vai Vamos Bom Não sei se eu vou conseguir fazer em todos Mas vamos tentar pelo menos um pouco É Fazer Esses objetivos nas fases Beleza A Lady Anne Muito popular Blá 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 Opa 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 Aqui tem coisa Uma vida Isso aqui Que isso Dinheiro Ah o Y Aí ó Pegamos todas as letras Pegamos as letras Então agora Como vocês podem ver No canto superior direito O único objetivo que falta É passar de fase Vamos levar então a cabeça do golem pra cá E agora a gente consegue Acordar o golemzão lá Né mano Fazer comigo Pá Aê Ativamos o olho dele Outro olho Ó Que bonito É um jogo bonito Cara Eu acho bonito esse jogo Não acho feio não Viu São gráficos que não são assim Nossa Texturas mais bem trabalhadas do universo Não são Mas ele tem o seu charme Né cara Eu acho que ele tem o charme dele E vamos pegar a página E finalizar a fase Yes Conseguimos Pegamos a página Fase concluída 100% Ó Aí sim Com o poder dos símbolos Os guardiões viajam Para os diversos mundos do livro Mas é fácil se perder Quando você não tem um guia Se precisar de ajuda Conte comigo Ah obrigado Golem carteiro Vai ser bem útil Vamos aguardar Aí E aí Quatro objetivos All meetings Ali ó O Vitral dele Né Vitral Beleza Pegamos Precisamos pegar mais quatro páginas Pessoal Como chegou aqui tão rápido Não importa Eu aceito o seu desafio Por menor que você seja Nós lutaremos se você Se Você encontrar as páginas Antes de mim Estou ansioso pela sua derrota Mas por hora Cachau Desaparece Cachau Bem Isso foi Intenso Ah Deveria haver goles Por toda parte aqui Será que o gato Assustou todos eles? Por que você não vai atrás Do mithens E das páginas trevo Enquanto eu faço uma busca por aqui? Pode deixar Pessoal Vamos pegar mais uma fase Vamos fazer mais uma fase aqui Essa aqui Beleza? Vamos lá Ah Oi Lucky O que estão fazendo? Só contando segundos Para te ver de novo Achou estranho? Olha Não Não é estranho Só Só mostra O seu amor por mim Né cara Isso é É fofo Bom Bem vindo aos Aquedutos da perdição Pequeno rival Gatos não gostam muito de água Mas nem mesmo A ameaça de um banho Vai me afastar Da minha missão Se você acha que pode Vem vencer Nestes corredores sombrios Se enganou Eu sou o mestre do oculto Desapareço Me desapareço Pessoal Regra clássica De toda plataforma Primeiro a gente vai A esquerda Ver se tem alguma coisa E tem coisa ali Vamos subir aqui Vamos subir aqui Olha só Vamos coisar isso aqui Isso aqui Isso aqui L Pegamos o Wild Lucky Beleza Não Pegar as merda colorida Uma vida Aí sim Pegamos o diamante Diamante vale Não sei quantas moedas Pessoal Esqueci agora O que tem aqui? Sabia que tinha coisa Olha aqui Olha o Meetings Cadê o Meetings? Meetings Meetings Ele veio aqui pra cima Será? Não sei Não faço ideia Bom Vamos seguir Checkpoint Pegar você Pessoal Peguei você Toma 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 isso Beleza Agora você Ó Vamos aqui Caraca Vamos ter que pegar as moedas Pessoal Pega Ah A musiquinha Tá me deixando Apavorado Ui Consegui Nossa senhora Vamos pegar essa vida Aqui primeiro E vamos pegar A página secreta A página misteriosa Página oculta Esse é o nome Ó Um dos objetivos Já foi feito O das moedas Já tá quase E já encontramos O K Aqui Ou não O Meetings Pegou ali Ô vagabundo Vem cá Vem cá Foguinhos Aham Agora o Katari O Meetings Fica desaparecendo Né mano Que vagabundo Não Minha vida Conseguimos 300 moedas Aí sim Marcador Checkpoint Ai Olha o que tem aqui Olha só Y Nossa Pegamos tudo Ah morri Que droga mano Faleci Só porque eu falei Que o jogo era fácil Uma vez o Lucas Me contou uma piada Sobre uma carta Sem cedo Até hoje Eu não entendi Ele me contou Uma piada De carta E cedo Tem que pegar de novo Ah não precisa Pegar de novo Pessoal Então meio que Não fez muita diferença Ter morrido Toma Toma não Toma não né Salvei ele Ufa Obrigado por me resgatar Aquele gatinho Está recrutando gorens Para seu exército Mas a mandiga Mandinga De controle da mente Dele não me afetou Ele me jogou Naquela jaula Mas não fazia ideia De que eu tinha isso Ó Ele tem uma página Boa Finalizamos a fase Fase concluída Yey Muito bom Beleza Aí sim pessoal Ó Ó liberou já Mas ainda vamos fazer As outras fases né Vamos fazer tudo As fases todas né Sky Castle Vamos ver o que nós temos Por aqui Ó tem um Giovanni Giovanni Ei É bom ver uma cara nova Por aqui Bem vindo A loja de suprimentos Do contra mestre Giovanni Vem me visitar Sempre que quiser Melhorar seu estilo Ei Eu quero melhorar Meu estilo Vamos ver o que nós temos Esse chapéuzinho Esse chapéuzinho E esse macacão Por enquanto Eu posso comprar só um Pessoal Vou comprar o chapéu Confirmar Muito bom Ah não equipei o chapéu Burro Aí Chapeuzinho É um chapéu de alemão Né mano O que que é esse chapéu De onde que é E que ensina O que que tem Opa Aqui tem coisa Vamos ver o que nós temos O Buttons Não é muito alto Mas cresce Na hora das batalhas Tome cuidado Pois ele tem muitos canhões Muitos mesmo Buttons Ok Que droga Estou aqui Cuidando da minha vida E agora preciso lidar Com essas distrações Qual seu nome garoto Lucky Ah quero só ver É porque Lucky É sortudo em inglês Ai meu Deus Tem que ser resolvido Esses quebra de cabeças Pode deixar comigo Certo Não Vem aqui você Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Você sai daqui E você vai pra lá Aê Consegui galera Uma página de graça Gostei Sucesso É Lucky conseguiu Seu irmão Era parte da equipe De exploração Que desapareceu Após uma grande batalha Contra a Jinx Me pergunto Onde o Lucas está Espero que ele esteja bem Quem que é esse Lucas Mano é um golem também Vocês conseguiram decifrar Galera É o cara que falou Da piada da carta Lá né Vai saber Ó tem outro negócio aqui Vamos fazer Será que é outro puzzle Deve ser outro puzzle Bom vamos fazer né Estamos aqui a toa mesmo Vamos lá Ei estou trabalhando aqui Você acha que esses Quebra-cabeças Se projetam sozinhos Não Não se projetam No caso não Tenha sido claro Tá bom Eita galera Já sei ó Ah esse aqui é fácil Ó Eu deixo aqui Você vem pra cá E vai pra lá Prontinho Ui É o mundo 1 né gente É o fácil do fácil Né então Tá certo que eu morri já Mas é porque eu sou ruim Não porque o jogo é difícil Marcadores restaram sua vida E são um ponto de regresso Porém se você perder todas as vidas Terá de reiniciar a fase É triste Eu sei É bem triste Eu acho também Mas é Deixa eu só ver uma coisa aqui Ó A gente fez aquela fase Essa aqui né Deixa eu ver quantas que faltam Pra eu poder dividir certinho Quantas vezes a gente vai fazer Por vídeo né Pegar essa moeda aqui Que tá escondida Tem essa fase aqui Então Uma Tem aquela ali Duas E deve ter uns negócios Escondido ainda né Tipo esse ó Certo pessoal Acho que eu vou finalizar o vídeo Por aqui Pode ser Vamos fechar por aqui Bom meus amigos Espero que tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de avaliar Com like Ou dislike Também não se esqueçam de comentar Aqui embaixo O que vocês acham Dessa série de New Super Lucky's Tale Muito obrigado Por terem acompanhado até aqui Obrigado por terem me escolhido Pra assistir uma game De New Super Lucky's Tale Fico muito feliz com esse pessoal Do mundo do meu coração Não se esqueçam de considerar De conferir o canal Do Spider Game BR Aqui na descrição do vídeo O canal é fenomenal De conteúdo do Nintendo De excelência de qualidade de vídeo Qualidade sonora Muito boa mesmo O pessoal Recomendo demais hein O cara é fera Só pra esquecer O Spider Game BR Ou usar o link Que tem aqui na descrição Do vídeo Beleza Vou ficando por aqui Pessoal Não se esqueça de considerar Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações E também Ah não é isso Bom Vou ficando por aqui E valeu Nintendistas